Bom dia, boa tarde ou boa noite telespectadores e bem-vindos a mais um dia de jogos das Olimpíadas 2018. Hoje nós iremos ter o futsal, feminino e masculino. Vamos começar com o masculino, vou apresentar os times para vocês. São dois times de três pessoas. Aqui é o time dos Dobras Selvagens. E os Grats. Então, que comecem os jogos. Tá. Jô, quem, pô. Vocês começam. Jô, quem, pô. Jô, quem, pô. Jô, quem, pô. Transcrição e Legendas Pedro Negri O tempo do futebol masculino acabou e agora vamos para o feminino. Meus parabéns meninos, foi um ótimo jogo. E agora eu vou apresentar os times femininos. As dentes destruidores. E as pandas unidas. E que comecem os jogos. Vamos tirar o Jaquempo pra ver quem começa com a bola. Jaquempo. Vocês começam com a bola. E aí 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 Bom jogo meninas. Vejo vocês Vejo vocês Vejo vocês nas finais das Olimpíadas. E eu vejo você, telespectador, no próximo dia das Olimpíadas. Que será Que será Da prova de natação. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL